O que é isso? Chorice. Não, o que é isso? É de fruto do mar. Elas vão fazer uma maquiagem, né? Não, já saiu o trailer. Já saiu o trailer. Mas ela tá velha, não? Tá velhaço, mas essa é de quimbra. Tá horrível. Pode ver a coragem? Peraí. Parece normal. Mano, tem uma cena que ela... Pode começar? Deve. Está começando o Isoterapia. Tchau, tchau.